Olá pessoal, uma satisfação poder falar com vocês. A gente está aqui na Água Brasília, mais uma vez, dessa vez junto com o nosso concessionário regional, a Starkel, trazendo boa parte do nosso portfólio de produtos. A gente trouxe aqui na área de pulverização o Lebe VL, a gente também trouxe os produtos da linha Maestro, a Evolution, a Duo e a Compass, e a gente tem também aqui a nova linha de semeadura, a Dakar. Então, se você tem interesse em estar conhecendo em algum desses produtos, entre em contato com o concessionário aqui da região. O pessoal da Starkel vai estar à disposição para te atender, entender as suas dores, as suas necessidades e lhe oferecer o melhor atendimento. E aí Abertura 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 Obrigado.